bom olá pessoal bem vindo eu sou DanHobby e se a gente mais nada deixa o like do vídeo não custa nada de graça e hoje vamos fazer aqui gente, tentar pegar uma arma, vamos usar aqui no meu codex o que falta pra mim aqui nessa, o que vem é uma nova arma, o que vem é novo né deixa eu pegar aqui no universo aqui ó, vou em armas a gente tem aqui ó gente uma arma, vêm duas coisas novas nessa atualização da Railjack essa arma tá vendo ó, Carmine Penta, beleza, uma arma vermelha vou te mostrar onde vai dropar ela, as partes dela né, também e também gente, tem aqui um seguidor novo ó, um seguidor não é, tipo um seguidor ó vem aqui ó, um companheiro né, e aqui no finalzinho também ó, tá bom assim que eu pegar essa daqui ó, eu mostro, mas hoje a gente vai fazer o que gente? a gente vai tentar mostrar né, tentar pegar porque eu não peguei ainda né essa arma aqui tá, eu sei onde dropa, só que eu não peguei ainda a parte dela ó, não peguei ainda, ó, Carmine Penta tá, se eu vim aqui ó, apertar ESC aqui ó, equipamentos inventário, carmine Penta pra vocês verem aqui ó, carmine, também não só peguei duas partes dela por enquanto né, tem que pegar o BP e falta o cano ainda, beleza? eu vou mostrar aqui também pra vocês, aqui a build que eu tô usando da Eldrin pra poder fazer lá, deixa o solo, o solo é mais difícil, mas tudo bem vou mostrar também o Necramech tá, vou mostrar a build do Necramech deixa eu fazer o seguinte pra vocês ó, vou mostrar primeiro a build da Eldrin eu fiz um vídeo sobre ela tá, eu deixei bastante alcance aqui da duração, tá normal e pouca força, tá bom? que tem lá missões lá que as vezes, elas são de defesa, então pelo menos a defesa um alcance muito alto, você vai ver que vai ser muito bem eficiente, tá bom? vou dar um print aqui, tá? pra ver que tem alcance, alcance aqui, tá? e o Sudeta tem 5300 ah, falando isso aqui gente, o meu seguidor aqui ó, meu companheiro posso deixar o Dijin, mas se eu quiser também deixar a chuchuquinha o que que é legal ó, se eu pegar essa chuchuca aqui ó, pra mim tá ajudando o farm posso colocar o link dela aqui ó, com o meu escudo, tá vendo? esse aqui ó, tá com o link escudo ó, beleza? eu costumo não usar, porque ela pode morrer muito fácil lá, tá? mas é uma opção também pra vocês, beleza? vou deixar ela aqui, sei que vai morrer, mas tudo bem bom, vou mostrar aqui também o Necramech, que é o principal né? é o Necramech, vamos lá tô aqui ó, tá vendo? em equipamentos né? deixa eu ver como eu poderia aprimorar aqui ó eu vou deixar tudo bem, vai ser assustado no começo, calma gente você é obrigado a colocar 5 formas nele eu coloquei umas formas aqui erradas, eu andei arrumando mas pra chegar no level 40, você vai ser obrigado a colocar 5 formas, beleza? deixa eu fazer aqui ó, vou até copiar aqui pra vocês nessa configuração B aqui, eu vou mostrar o que que é possível deixa eu aplicar uns mods aqui no B nossa senhora eu vou mostrar pra vocês o que seria, aqui eu vou colocar aqui ó, no B não é? não foi estranho, eu pus aqui ó, tá aqui né? deixa eu pôr de novo aqui aplicar o mod ali era pra ter ido ali ó, aplicado no B aqui, tá vendo? vamos lá substituir é pra ter ido normal aqui ó, no B hum, estranho, não sei por que não tá indo sempre a gente faz isso daqui funciona, tá? bom, vamos mostrar aqui pra vocês o que não é necessário vou tirar aqui na mão, fazer aqui vai o que não é necessário nessa build assim, ajuda bastante mas se você não tiver, tudo bem, tá? vamos ver o que poderia tirar aqui hum tá, deixa eu poder fazer isso aqui ó ah, se você faz força de habilidade seria legal se tiver flow se você não tiver, tudo bem, entendeu? mas, duração de habilidade alcança, alcança também não é tão necessário, tá? se você tiver mais ou menos esses mods aqui, gente, vai funcionar beleza? agora se você tiver tudo completinho pode tacar ali pau aqui, beleza? vamos colocar aqui de volta, tá? você vai gastar aqui, gente 5 mods, tá? 5 formas, infelizmente porque você tem que gastar 5 formas pra deixar na level 40 show? aí que vem o chefe da questão, fluxos por que que é legal essa arma aqui, gente? vou colocar a primeira pra vocês verem aqui e deixa eu ver, tem um tem um deixa eu ver, o que eu posso, deixa eu ver isso aqui chance status tem um que dá dano aqui tá, beleza, aqui ó se você não tiver se você não tiver o Riven você vai usar isso aqui no lugar do Riven beleza? tá? seguinte ó essa arma você na hora de tá fazendo o orfix você vai ter que destruir uns uns pinos tá? pra poder liberar pra você atacar no olho então essa arma aqui você consegue atirar naqueles pinos pela parede é interessante, né? então ao invés de você ter que ficar dando a volta na subida escada e atirando no negócio você atira pelas paredes e vai destruir, tá? se você não tiver se você não tiver um Riven meu Riven tá com tá com duração de status e 120 de dano 102 de dano e aqui dá dano e dá mais penetração, tá? fica muito bom também com esse mod aqui, tá gente? mas quem tiver o Riven pode pôr Riven beleza? humm acho que é posso ser difícil isso daí, gente outros mods são muito bons tá? então quem não tiver o Riven taca isso aqui, beleza? eu vou deixar o jogo solo humm o que você pode fazer aqui? ah tá eu vou deixar o jogo solo não já é o jogo aberto senão o solo vai demorar mais tempo o vídeo tá bom? e essa é a minha zau conexão Warg-Hwang punha um laca e um golpeador-bala tá? essa arma que é boa pra matar os bichinhos lá tá bom? no lugar aqui do Riven da bala você pode colocar um crítico que também poderia ser essa aqui quer ver? essa aqui ó tá bom? no lugar do Riven beleza? vai ver que foi muito boa também show? bom a missão que dropa essa arma aí tá? e também a Orphix tá? então essa é uma build do Necramech bom eu vou lá pro meu hangar direto pro meu hangar aqui ó meu dojo tá? eu fiz solo eu fiz solo algumas vezes eu confesso que é um pouco mais complicado gente mas dá pra fazer solo também tá? você tem que ficar atento pra não não morrer fácil ali tá? vamos lá eu vou deixar o jogo aberto porque se entrar um cara ou outro já ajuda bastante gente tá? vamos lá vou deixar aqui vou apertar esse aqui vou deixar aqui meu jogo público viagem rápida vamos aqui no hangar espacial tá? antes de aproveitar também gente vou mostrar minhas armas ó que item interessante aqui nas armas eu tô pegando aqui no armamento tá? eu fiz bastante armas aqui tá gente ó das novas a gente tem essa Vorte tá? que eu achei legal tem a Thalian Thalin Thalin né? Thalin que também veio essa deixa eu ver as armas novas deixa eu voltar aqui pelas armas que foi mais fácil ó eu tô usando essa Vorte Vorte Exact tá? MK3 aí você tem aqui ó do que veio novo né? a Vorte a Thalian a Thalin né? Thalin temos também a Light Light e a Glazio tá? e eu gostei mais dessa Light eu gostei e dessa Vorte também eu gostei beleza? vou jogar com essa Vorte tá bom? e lembrando gente tá vendo aqui ó o revestimento também tô pegando bastante lá vai ser muito bom o que que tá acontecendo? eu vou mostrar aqui no mapa quais são as armas que eu usava antes tá? que é a Carcinox e a Onidropa e a Onidropa essas novas armas né? deixa eu aqui na vamos ver o que vai dar aqui vou deixar o jogo aberto vai vamos lá não vai ser tão difícil e a arma Penta essa arma nova aí não é nova né? tá uma outra versão Carmini Penta seguinte gente ó aqui tá vendo aqui o próximo Plutão é aqui que eu tô fazendo a missão tá? que eu tô pegando bastante show? ahn eu não queria deixar o jogo eu vou deixar o jogo aberto mas eu vou fazer o seguinte ó eu vou vir aqui ó opções problema de conexão? tá bom vou aqui em opções porque eu quero ser o host do jogo entendeu? vou deixar aqui com 100 pra eu entrar como host vamos confirmar aqui beleza e enquanto eu faço a missão eu vou ser o host vamos lá na navegação é uma maneirinha de eu ser o host né? essas armas novas eu tô pegando aqui tá? em Plutão aí essas armas Carcinox eu peguei aqui pra assumar o véu cadê eu? pra assumar o véu tá? as Carcinox eu peguei aqui sem falar que aqui dá mais experiência né? dentro de triciclos né? mas tudo bem vamos aqui ó nessa missão aqui ó na missão de Plutão ok? é aqui que eu vou pegar eu vou pegar ó deixa eu dar um play deixa eu ser o host aí beleza aqui vai ter um lugar que vai ter um tipo uma nave abandonada é nela que você vai ter que ir sempre pra poder opa patinha aqui tá tudo de manhã tá tudo zoado aqui opa tá esse aqui pra vocês não verem a produção da nave ele precisa show vai ter uma nave abandonada aqui e é nela que você vai ter que ir fazer a missãozinha vamos ver aqui vamos lá vamos lá tô com minha tripulação ali deve entrar mais alguém talvez talvez se entrar mais alguém ajuda bastante se não a gente vai sozinho e faz o que né? vamos lá seguinte chegou na missão depois vai ter um ponto amarelo e vai ter um ponto branco tá vendo? é naquele ponto branco que você vai ter que fazer também tá gente? e mais as missões né? vou deixar deixa eu desfusar esse nave aqui esse nave é mais chato pra não ficar só o dois aqui da minha nave eu vi um vídeo sobre isso aqui tá gente? encontrou cheio ali hein? deixa eu desfusar essas bolinhas aqui ó aí beleza eu achei que essa nave aí essa arma era do sói mais rápido do negócio viu? só vou desfusar essa só ir por uma outra e aí tem bruxos e o reto também né? vai ter que ver lá ó vou desfusar aquele negócio amarelinho enquanto tá calma vou desfusar essas bolinhas aqui ó e depois eu vou naquele branco lá tá? espero que vou desfusar esse olha só aqui vamos fazer aqui nós vamos fazer aqui vamos fazer aqui ou aí ele? ele aquilo vai acontecer é? vamos rodar aqui também Beleza, eu vou no banco agora ali ó, pra você entender tá, que aqui que você vai ter que vir no abandonado E pegar, aqui que você tem a chance de vir tá, mas só dá pra revelar no final tá, vou apertar o L aqui ó, vou camuflar minha nave E vou lá na sua missão Que é o principal que a gente vai fazer aqui também tá, pra conseguir arma, nesse que é abandonado tá E aí vamos fazer a missão, vai ter tipo uma, uma, esse aqui é rapidinho isso aqui, é só você clicar no lugar ali Bom, tá vendo ó, já tá lá, e tem, tá aqui também ó, aí quando aparecer eu vou clicar o atalho aqui, espaço Omni, tá vendo ó E aí no finalzinho tem a chance de vir né, vamos ver Vamos ver né, ou então dois players né, tá bom Que é aquele content que você tem que fazer da gente Deixa os caras, se os caras fizer a missão, vai ajudar bastante né, a gente vai ficar só dando umas porrada aqui E vou no obelisco já, ou isso é isso aqui, já vou no obelisco Vamos lá Vou fazer rapidinho esse vídeo aqui, viu Pegulir assim, rapidinho, opa Vamos lá no obelisco já, já fizeram a missão já, é, beleza Se vocês verem em grupo gente, vai ser bem mais tranquilinho tá Opa, aí vou parar aqui ó, apertar o L, apertar a camuflagem, não dá, já E vamos para o obelisco fazer, ó, o urfix Aqui ó Deixa pra eles virem agora, aqui ó Vamos lá gente, vamos lá Aqui temos a chance de vir O bom da Eldrin, gente, é que ela é tanque né Rapaz Deixa eu mostrar agora que os caras virem aqui ó Alguém, alguém se habilita, vem aqui, vai ajudar a gente Vamos Agora a gente espera eles virem Bom, o que que a gente fez aqui ó, agora chegou Agora, como é o fixo, agora que o necramec entra em ação, entendeu gente Agora que entra o necramec entra em ação aqui ó A gente tem quantos players aqui? Dois players comigo Aqui, o dragão Eles estão de proteia e baruc Legalzinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá 4, 3, 2, 1, 0 Zero Vamos lá Daqui diante você pode colocar o necramec Eu gosto sempre de vir aqui, eu dar uma ultada na Prodrin Eu venho aqui ó, eu dou uma ultada ó Pego os perto dos 5 Agora eu fui perto do que? Vou colocar aqui ó, o necramec Perto dos 5 de novo, entro lá dentro e vou Tá? Ó que legal ó, ó Quer ver ó, ó Quer ver ó Eu vou mirar ali ó Tá bom Tá atacando mas, quer ver ó Aqui ó Aqui ó Ó tá vendo? Tá atacando na parede e pela parede viu Ó Aqui mesma coisa ó Viu? Agora aqui Vem aqui perto do 4 Miro no olho Agora eu tiro o 4 de novo ó Vou atacar pela parede ó Tá vendo? Viu lá? Ó Ó Quanto mais parede tiver menos dano vai dar Mas pelo menos aqui ó Ó Mistruir o negócio lá, você viu? Só na pela paredinha ali ó E vai lá no olho aqui ó E vai lá no olho aqui ó Se não se faz 3 Nossa porra e mira aí Bora Ó Vamos pro próximo Você tem que fazer 3 tá gente? Porque se você não quiser 3 A missão falha Se falhar você perde tudo Tem Tem esse porém também viu Eu gosto de ir com o necramec aqui ó Pra dar tempo de... Também ali em cima o escudo ó Estabelecendo Era bom pra ser o Dream aqui né Vamo lá vai Vamo lá vai Tá tudo bem Marquei Podia ter ido os olhos ali durinho aqui ó Ó Estou atacando ali Porta aqui Vamo lá Ó De novo vou atirar Ó lá vou mirar ali ó Tá vendo? Ali ó Ó O que foi? Que foi? Vai Mais filho Quatro de novo e mete bala Já habilitou o outro já Ó E o terceiro tá vendo ó? E não apareceu nada pra extração ainda, quando dá extração... Ó, combatamos dois, tá vendo? O terceiro que você tem que ficar esperto pra não falhar, porque... Deixa eu concentrar... Ó, naquela parede, tá vendo? Olha lá. Viu? Vai pro 4 de novo ali, vou tentar atacar por aqui, ó. Aí, de novo, 4 aqui. Usando a última do Necromech, pronto, tá vendo? Bora sair embora. Não precisa ficar aqui, tá, gente? De três pessoas, ou duas pessoas, é mais fácil, gente, sozinho. Eu fiz três vezes e falhei uma, tá? Porque tem hora que os bichos... Não quis sair embora, nem se preocupar em fazer de novo. Aqui, eu não cheguei a fazer o teste ainda... Sobre os arcanes, entendeu? Como tá... Como tá... ...dropando aqui, não cheguei a fazer isso aqui ainda, não. Não sei se... Com a rotação... Não, não, 4 não. É, sempre aperto o 4 aqui. 5... Vou pegar o 5 pra sair do Necromech aí rápido, tá vendo? Pega o 5 de novo e agora vamos embora. Agora a gente vai pra volta pra nave, tá? E, ó... E finaliza a missão. Vamos lá, filhão. Bota o cara vim pra cá, né? Bota o cara vim pra cá, né? É, bota o cara vim aqui. Não tem importância, gente, quando finalizar ali o Orphix. Porque fez 3, você não corre risco de perder a missão, tá? Agora, se você não fizer 3, pelo menos, quando você entrar aqui, você pode perder a missão. Na missão fracassada. Aí a coisa desanda tudo. E se você puder vir comigo, essa mira aqui dá pra fazer sozinho, tá, gente? É complicadinho um pouco, tá, gente? Porque não é uma missão fácil. Vai precisar de um... De um bom armamento aqui, tá? Chega na porta do corte. Tá aqui, ó. Por que ele não tá saindo? Espera acabar aqui ainda. 3... Agora eu acho que pode. Pronto, ó. Aquele atalho que eu uso, gente, pra poder teletransportar direto pra nave, tá? E aqui... Aqui já pode vir direto aqui, ó. Ó lá. Missão concluída, bônus, tá vendo? Veio Relíquia... Ah, veio Endo, veio Endo... O que mais? Mais nada? Ah, não veio mais nada aqui, presta. Bom, vamos voltar pro hangar. E aqui acabou-se. Posso dar play direto aqui, ó. Tá? E assim, né? Dá pra ficar mais tempo lá, pega um time, um pessoalzinho que a gente ajuda bastante, tá? E aqui no final da live a gente... Na live, ó. Tô atrasado com as lives do pessoal. É muita coisa ao mesmo tempo. Vamo lá, filho. Volte pra nave. Aguardando os jogadores. Vamos lá. Passa, passa. E assim, tá com bastante bug o jogo, viu, gente? Nessa parte do hi-jack. Porque teve de hotfix nesse meio tempo. Do lançamento disso pra cá. Aí buga, trava. Aí a porta não abre. Ontem mesmo fiz com os amigos aí. A gente fez uma missão quatro vezes. Ela bugou três vezes. Espera que tem um bug aqui, né? Aguardando os jogadores. Até que bugou de novo. Volte para a hi-jack. Aguardando os jogadores. Cadê Malerito? Vamos sentar, Malerito. Espera que não ia abrir. É, mas não é o gato que miou. Tchutchuca, e aí? Bom gente, aproveitar aqui, né? Deixa eu agradecer o pessoal. Deixa o like no vídeo, né? Enquanto a coisa tá com o bug aí. Deixa o like, né, babyteno? Deixa o pessoal deixar o like no vídeo, né? Deixa o like! Deixa o like no vídeo, né? Que eu vou gostar Gente, deixa o like no vídeo aí, vai Custa nada, é de graça Só apertar o dedinho ali Tchau Deixa o like, por favor Enquanto o cara não sair A gente, bom, aproveitar também aqui Mandar um abraço pra pessoa quando apanha no canal Vamos lá, temos o Luiz Augusto Belkitti, Luan Anderson Fábio Romero, Paulo Gomes, André Costa Big Joan, Gabriel, Baeva, Luiz, Antônio DNS, Luquetas Falou, gente, obrigadão aí Infelizmente vou ter que esperar esse cara cair Ele tá lá fora fazendo alguma coisa Lá fora, matando as coisas E não vai ir pra fora E a gente tá travada aqui, né, Eldrinha? Mas esse aqui Deixa eu ver se tem resultado, tá? Por enquanto, a gente pegou o que aqui? Só indo, né? Infelizmente Ó, Glazio, Light E tá ali, ó, duas armas Três armas novas, tá? Eu gosto mais da outra ali Tá voltando agora? Até que enfim, tá desbugando o negócio É Depois de um século ali Tá bom, gente? Ah, vou aproveitar que se você quiser ficar até aqui Eu mostro de novo a Bíblia do Necramec Vamos lá, deixa eu só tirar o crédito aqui Será que desbugou, né? Olha lá, beleza Vamos lá, deixa eu sair do dojo aqui E desbugou essa bagaça aí Vamos lá mostrar rapidinho o Necramec pra vocês De novo, né? Só pra poder fazer uma recapitulagem aqui Como estamos com... Tem um tempinho, tá? Vá, 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 vá Deixa eu sair aqui, ó Vamos lá, tá? Então eu mostro pra vocês É meio de Necrameca Tá aqui, ó Gente, ó O que é legal? Ó, teve uma hora lá Tendo consumido aqui, ó Vocês viram que tava apertando Pra voltar pra nave? Você usa isso aqui, ó Cadê? Cadê? Acho que cadê É automático aqui? É OMIM É o negócio pra recuperar a nave, né? Não tá aparecendo aqui Acho que tá num lugar automático, sei lá Deixa eu ver se eu coloco aqui pra vocês verem Ah, não tá, sumiu aqui Bom, seguinte A Bíblia do Necramec aqui, ó Gente, ó Ó, foi tanto bem Deixa eu mostrar a Bíblia inteira A Quebec, tá? Nessaramente também legal Muito bom Tá? Tá aqui, ó Tá? Ela tá com radiação Ó, que legal 91 mil de dano Show, né? Rapaz, esse bicho é forte Tá bom? Ah, que tempo tá aqui pra mostrar pra você também Afluxus Tá? Muito bom Gente, Afluxus Afluxus Você compra lá no No Dojo, tá? Se não pegar nada, tá? Dojo do seu clã, tá bom? Lá no Dojo do clã Isso também, tá? O Necramec Esse aqui é o Voidrig Beleza? Você vai pegar lá Em demos Fazendo missõezinhas É, é chatinho De pegar, tá? Aqui eu coloquei 11 formas Não precisa colocar tanta forma não, tá, gente? Provavelmente eu gastei uma forma a mais aqui Tá? Por causa desse mod Porque Acho que tem umas Oito formas aqui, vai Se eu vou apagarar de certo aqui É Vai Vai Caramba Aqui, sabe só? Ah As cingas também Vou mostrar pra você também A que eu gosto de usar também Ela lá fora As cingas também é legal Tá? O status e tal Ah, sabe o que é legal também De você usar aqui, gente? Em vez de você usar Itzal Você pode usar A mecha Dá até pra ficar lá fora Com ela, viu, gente? É legal isso aqui, viu? É uma comissão muito legal Assim, ó As cingas com a mecha, tá? É bem legal isso aqui, ó Ó, o raiojack também Não, eu usei lá fora Porque ela tem um lance De você Depois eu faço um vídeo Só sobre isso aqui, gente Mas eu fiz Eu fiz um vídeo Sobre essa mecha aqui, gente Tá? Porque ele tem lá Um lance De você não morre Você taca o Quer ver, ó Tem uns drones Que orbitam você, ó Um aliado intercepta uns tiros Tá vendo? Aqui um feixe de luz Que atrai os tiros dos inimigos Que vai ter dano Ó, deixa um O FM aliado Os próximos imunes A efeito de status Enquanto retalha os inimigos É legal, tá vendo? Ó E o 4 Todos os danos recebidos Transformado em Não dá pra ver aqui Tem animação Cortou bem o texto, né? Mas tudo bem Inigibilidades ganham Então alguma coisa aqui Beleza, gente? Esse aqui foi a nossa build Do nosso Necramec Voidrig Tá? Show! Porque o que faz ele ser muito forte A gente Esse Necramec Aproveitando aqui É a habilidade dele Quer ver aqui, ó Essa habilidade aqui, ó A quarta A ult, entendeu? Que vocês perceberam lá Eu vou lá Paro Na frente daquele Aquele olho do Do Qual é o que bichinho lá? Voidrig? Não é o Ah É O Orphix lá E o Petro 4 Quando uso o 4 Eu uso uma arma muito forte Esse tiro aqui, meu É bazuqueira Bazuqueira Fala, gente Então deixa o like aí no vídeo Esse aí foi o nosso build Do Necramec Né? Mega Blaster Force Acho que tá jogando aqui Deixa ele ficar de frente aqui Fala, gente Um abração Obrigadão Deixa o like no vídeo E até mais Valeu Fui Fui Fui